Fala galera, eu sou o Honorato, ponteiro do Fiat Gerdau Minas. Oi pessoal, eu sou a Macris, levantadora do Itambé Minas. Fala galera, eu sou o William, levantador do time Fiat Gerdau Minas. Oi gente, eu sou a Kiz, eu posso do Itambé Minas. Bom galera, eu como mais experiente, vou falar mais velho, mais experiente, capitão do time aqui, eu vou puxar esse bate-papo muito legal que a gente vai montar aqui, pra mim é um honorato prazer, né, meu companheiro de equipe, mas Macris, nossa fada, Kiz, nossa juventude explosiva aí, vai estar aqui batendo papo, muito legal ter vocês aqui. Vamos começar a falar um pouquinho, queria perguntar pra Kiz, que ela falasse um pouquinho das finales, o que ela acha dessa experiência que ela teve aqui no Minas com a juventude, mesclada com a experiência, com as jogadoras mais experientes, queria que você contasse um pouquinho dessa sua vivência aqui no clube e sobre a final que foi sensacional. parabéns. Obrigada, eu acho que pra mim foi uma experiência que eu não imaginaria viver esse ano, mas as meninas têm me ajudado muito, são coisas que você vai pegando o ritmo de jogo mesmo, não tinha mais o que fazer, só que eu acho que isso de mesclar muito tem me ajudado, porque às vezes se você treina com meninas muito jovens, você acaba vivendo naquele ambiente, eu acho que treinar com elas me ajudou, porque eu dei esse start de adulto mesmo. E aproveitando, eu queria saber do honorato, como foi pra você jogar essa final, fazer aquele bloqueio decisivo e como foi a formação no clube aqui pra você? Eu fiquei muito feliz de estar em mais uma final, minha segunda, não tô igual o William, né, mas pretendo chegar lá algum dia. Vai chegar, ó. Ah, velho. E é um motivo de muita gratidão por estar ali, podendo aproveitar esse momento de jogar na final com os meus amigos. A gente treinou o ano inteiro pra estar ali, então fiquei só tentando aproveitar o momento, curtir o máximo possível e falando sobre essa vivência aqui do Minas, é muito legal essa interação, não só do voleibol masculino com o feminino, mas com todos os outros esportes que tem aqui dentro, e isso tudo gera, acho que até uma certa confiança a mais pra você desempenhar seu papel ali dentro de quadro, dá uma certa motivação a mais e é muito legal essa energia, esse clima aqui no Minas. Então, Macris, queria saber um pouco mais sobre a sua temporada, seu terceiro título seguido aqui, MVP mais uma vez, me conta um pouquinho aqui, dá até sua mão aqui pra passar um pouquinho pra mim, né, se Deus quiser, nem esse terceiro jogo aí. Isso, bom dia. Ah, não, eu que tenho que pegar. Obrigada. Não, nossa, é muita alegria, muita gratidão. Depois que eu vim pro Minas, eu alcancei um novo patamar no voleibol, é um projeto muito forte, montado pra sempre disputar as finais de campeonato. Então, assim, foi muito gratificante, porque cada temporada tem uma história diferente, e essa em especial foi muito difícil, muito dura, o campeonato longo que é a Superliga, tivemos que superar inúmeros obstáculos. Mas foi muito bom chegar no final encontrando a nossa identidade como equipe, encontrando a força, a união, né, de todo mundo, que fez a diferença. Então, tô muito feliz, muito grata. Bom, e eu que venho, né, na minha quinta temporada, né, um projeto longo que o Minas fez, buscando, né, chegar sempre no topo da tabela. Agora eu quero perguntar pro William, né, sobre mais uma final. Acho que, nossa, perdeu as contas já, né, William, de tantas finais. Então, é um, assim, uma alegria muito grande poder estar aqui ao lado dele, que é um exemplo, uma referência, principalmente pra mim, que sou levantadora. E agora eu quero saber dele, né, sobre o projeto a longo prazo também, que o vôlei masculino tem, aliando a base com a experiência, e como ele se sente pra mais uma final. Olha, eu acho que vou começar pela segunda parte, que é o mais legal, que é o projeto do Minas. Eu acho que quando você vem pra um clube que tem essa perspectiva de trabalho a longo prazo, que é muito difícil, principalmente no nosso país, que a gente sempre tá muito preocupado com o curto prazo. Então, você incorporar um projeto que vinha de sete anos atrás, trazendo essa moçada da base, trabalhando com eles, apostando os jogadores, e no meio desse período ainda perdeu vários jogadores, sustentou outros jogadores importantes, caso do Norato, o Mike, que hoje a gente já tem o Kelvin, o Juninho, e vários outros, né, que fazem parte, e hoje são praticamente titulares da equipe principal. Então, assim, você vê a mentalidade da diretoria em relação a tentar segurar e manter uma base forte vindo lá de baixo. É uma coisa, pro nosso país, pra mim, que joga há 30 anos, surreal. É difícil você conseguir enxergar isso. Então, mais de chegar a uma final, de tentar disputar um título, eu falei até numa entrevista a você, ver jogadores em quadro, o Arthur, 17 anos, jogando uma final, entrando, fazendo um ex, tranquilo, um cara, pô, pra dentro. É tão gratificante isso quanto chegar a uma final e conquistar um título. Eu acho que pra nós que pensamos em resultado, é difícil entender, mas eu imagino a cabeça daqueles caras que formaram os jogadores e verem eles jogando uma final desse jeito, deve ser muito gratificante e emocionante. E eu, particularmente, muito feliz de jogar mais uma final. Eu acho que vocês aí, super campeãs, você sabe a alegria que aí o gostinho de ganhar é sensacional. Você vicia, né? Uma coisa praticamente que vicia, você perder isso, é difícil. Mas eu acho que a gente tá no caminho certo, estamos fazendo bons jogos contra uma baita de uma equipe, que é o Sala Cruzeiro também. Eu acho que o time assumiu uma responsabilidade, uma identidade ao longo desses dois anos que eu tô aqui diferente. Isso é legal também de ver a construção. Acho que a gente tá pronto pra buscar esse título. Não vai ser fácil, mas o time demonstrou que tem totais capacidades de ganhar. E eu quero desfrutar, porque eu não sei se eu chego em outra. Eu penso assim, né? Acho que cada ano é um ano, cada mês é um mês diferente. Então o que eu quero é desfrutar, como o Honorato falou, eu quero aproveitar demais esse momento, porque a gente sabe como é difícil chegar em finais. É um processo longo, a gente trabalha muito pra estar lá. E é aquele momento único, né? Todo mundo olhando pra gente, o espetáculo é feito pra nós. Então a gente tem que, já tem uma pressão natural, tentar de alguma maneira jogar com tranquilidade e aproveitar. E no meu caso, tá chegando no fim, então eu quero aproveitar ao máximo essa oportunidade. Que isso, então vamos lá. Eu comecei perguntando pra você, deixei você aí meio que, né? Que mau vença, olha. Normal. Agora eu deixo você fazer uma pergunta pra mim. Nessa reta final eu tive a Macris, que me ajudou assim, não sei nem como falar, todo treino, toda hora. Eu acho que ela foi muito sensata nas horas que ela me colocou no jogo. E eu queria saber de você, como tá sendo pra você jogar com esses meninos mais jovens, com o Arthur, Kelvin, que foi um menino que entrou super bem, que parece que dei a primeira final. Eu queria saber como foi pra você. Legal. Bom, o Macris deixa todo mundo à vontade. E no simples. Pressionante. Pressionante. Ou sem ou um, né? É. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo enxergar lá. Pronto. Falou, mestre. É uma experiência nova. Eu acho que a nossa função, né? O Dr. Marquinhos pode até falar também. A nossa função como levantadora, capitão da equipe, ou a função nossa em geral é tentar deixar os atacantes confortáveis. Exato. Independente de como a bola chega, ou a dificuldade que a gente tem, ou a pressão do jogo, ou pressão de torcida, ou responsabilidade. Eu acho que o diferencial do bom levantador é exatamente esse. É você ter um bom approach, né? Você conseguir chegar em todos os atletas. Conseguir ter uma conversa boa. Às vezes até fora de quadro isso é importante também. É você conhecer. Pra que na hora que tem esse momento e você tem que cobrar, você precisa do atacante, você consiga chegar nele de uma maneira que ele se sinta confortável e consiga dar o resultado que a gente quer, que é colocar a bola no chão. Então o meu objetivo, acho que é muito próximo, ou igual ao da Macris, que é exatamente esse. Então o que eu tento fazer é deixar eles o mais tranquilos possível na hora do jogo. Até falo, tem hora, ó, ataca a bola, se você errar, o erro é meu. Então assim, vai e vai com confiança, não duvida e deixa que o erro é meu. O pipírio você deixa pra mim. Então acho que é isso que a gente tenta fazer pra que os jovens, principalmente, tirem um pouco da pressão que é natural e dê o resultado que a gente quer. Não é fácil. Nessa final eu tive a chance de ter o Kelvin no meu quarto. Então foi um cara que eu tentei conversar um pouco mais com ele, deixar ele mais na montagem, faça umas brincadeiras, daí na hora ele até, acho que esquece um pouco de onde ele tá e faz o negócio com mais tranquilidade. Mas é legal, acho que com o passar do tempo, com a experiência, a gente assume responsabilidades a mais. no começo da carreira, o nosso foco é muito na gente, o que a gente vai fazer, como que a gente vai jogar, como que a gente vai resolver. E de um tempo pra frente, esse foco passa a ser mais coletivo. Como que eu vou fazer ele jogar, como que eu tive de jogar. E a gente acaba esquecendo até um pouco da gente em prol da equipe. Acho que essa é uma função que poucos levantadores têm, que faz a diferença e a Matriz é uma delas, né? Não é isso, Matriz? Com certeza. Exatamente. É uma arte, né? Porque não é só a questão física, técnica, que as pessoas veem de fora. Tem toda uma parte mental, psicológica do jogo, estruturação. Então, são muitos detalhes e isso é construído no dia a dia, na confiança, nas conversas, é você conhecer o outro e aí só no olhar, só numa palavra ou num toque, a gente consegue ganhar essa confiança e também saber quando o atacante, né? tá no jogo e isso faz total diferença, como você disse, né? Conforme passa o tempo, né? Com a experiência, o conhecimento, a gente vê o quanto isso é importante e no momento decisivo, isso conta muito. Dobra a responsabilidade na hora. Exatamente. É legal demais. É bom demais. Então, agora, aproveitando, vou perguntar pro Norato como ele se sente, né? Tendo, enfim, um levantador mago que faz magia, que, né, transforma tudo dentro de quadra e como é no jogo, né? Ter um levantador assim, uns momentos decisivos, como é que você se sente. Bom, jogar com o mago é sensacional. A bola já vem praticamente rodada, né? Deixa sempre a gente na boa, não só eu, mas como todos os outros atacantes do time. E é um prazer jogar com um cara tão completo como ele, não só no vôleibol, mas também como líder. Admiro muito a liderança dele, porque é uma liderança presente, assim, ele se mostra muito. Ele é um cara que se preocupa muito em estar do seu lado ali nos momentos difíceis, ele se passa com a confiança. Então, tudo isso deixa a gente a gente mais novo, né? Até os mais velhos também o bisso do deixa a gente mais tranquilo ali, principalmente nos momentos de mais pressão e dificuldade. E tudo isso só deixa a gente mais pronto pra fazer a coisa certa no 24x24, no tiebreak, no momento decisivo. Obrigado por atacar mais, Então, Kizze, queria saber um pouquinho da sua expectativa, né? A gente tá indo pro terceiro e último jogo da nossa final da Superliga, mas vocês ainda tem o Sul-Americano. Fala o que tá o coraçãozinho aí, essa responsabilidade de ser titular nesse campeonato tão importante. É, eu acho que, eu não sei, na minha cabeça são muito metas e jogos, tipo, então a gente comemorou a Superliga, mas não foi, tá, foi ok, agora precisa focar no Sul-Americano. A gente tem treinado em função disso, eu acho que o time não tirou o pé da aceleradora em momento nenhum e é jogo por jogo, leão por leão e vamos fazer o possível pra ganhar e ganhar. Né, Kriz? É, exatamente. Sem matar leão, tá? Pode ser colhendo uns vegetais também, entendeu? Então, aproveitar, né, que vamos estar em Uberlândia pro nosso Sul-Americano, tão pertinho dos meninos nesse terceiro jogo decisivo pela Superliga na final e vamos estar com todo o coração lá, torcendo, que a gente sabe que é muito importante e confiamos muito que eles vão dar o melhor e buscar esse tipo. Então, estamos muito felizes, esse bate-papo foi ótimo também, quero agradecer, desejar boa sorte pra todo mundo. Só agradecer também, obrigado, meninas, parceiro Honorato, boa sorte no Sul-Americano, com o evento, vocês estão voando, nós vamos torcer demais também por vocês, vão estar pertinho, energia boa pra todo mundo. Obrigado, Silvio. Foi uma honra ter esse bate-papo com vocês e é isso. Tamo juntos. Sai.